E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui Para mostrar aqui A decoração de Halloween Desculpa aí, eu tô gravando aí Um dia depois do Halloween, eu sei Um dia depois do Halloween É porque Ontem eu tive que sair, desculpa aí mesmo E aí hoje eu vou Mostrar aí A decoração de Halloween como eu tava E vou revelar quem é a mamãe No fim do vídeo No fim do vídeo A mamãe vai tirar a máscara Não fala nada No fim do vídeo a mamãe vai tirar a máscara E vamos revelar Então bora pro vídeo, mostra as coisas Fala bora Bora Aqui entrando Aqui na casa Nós já temos aqui Halloween e os morceguinhos Aqui tem uma abóbora Aqui tem uma cabeça de abóbora Uhul Olha Filma você por favor Rapidinho O que é que você fez aqui? Vou sem querer Vai A mamãe vai tá filmando agora Vai mãe, filma Grava aí Agora não Não, agora não Espera aí Deixa eu falar Olha aqui pra mim Beleza Agora é Aqui tem um balão Aqui lá Um balão E aqui tem uma cabeça de abóbora Porque você não quer mostrar A tigela Beleza Então vem aqui Pra eu mostrar Que ele tá dentro do meu quarto Vem cá Mário O câmera vem E aqui eu vou mostrar Espera aí Eu vou mostrar a bruxa aqui Nossa bruxa Espera aí Eu não mostro agora não Grava pro outro lado Pega um doce aí Mãe Espera aí Para abrir os braços Pega um doce aí Beleza Então vamos lá pra cima Deixa eu desligar Será eu Será eu Beleza Beleza Galera Aqui tem meu quarto E aqui As quatro Eu tenho aqui O alco Do chão Beleza Não tem nada Mais de decoração Vamos mostrar a cara A tigela da bruxa Cadê a tigela da bruxa Mãe Caldeirão da bruxa Me leva Vamos lá Bora E vai ser revelado Daqui a pouco Quem será que está por trás Pera aí Cadê o cadeirão Pera aí Eu corto Beleza Aqui está o caldeirão da bruxa E aqui tem a culazinha Que é do Você não sabe o que foi Ah Não dá pra ver direito Aqui né Aqui beleza E agora Vamos lá pra sala Agora chegou a hora A hora da verdade Mãe Tira a máscara Vai pegar Revelação da mamãe Fala aí mãe E aí galera Fala tchau